Cortar na saúde 9 bilhões, 11 bilhões, cortar na educação 9 bilhões de reais, minha casa, minha vida e no PAC, mais 32 bilhões, e dizer que esse corte está sendo importante para fazer ajuste fiscal? Onde está realmente o corte na estrutura interna do governo? Qual foi? A sociedade não absorve isso, não adianta, porque esse medicamento que eles querem apresentar, a sociedade não vai tomá-lo. E nós vamos continuar com a coerência de derrubar todas essas alterações propostas na medida provisória e se conseguir derrubá-la no todo.